Atenção coordenadores, participem da 8ª edição de formação de coordenadores de cursos de graduação entre os dias 26 e 29 de fevereiro. Neste ano o tema será gestão e liderança para excelência no ensino superior, acolhimento, inclusão, inovação e acessibilidade. A formação irá abordar questões de gestão estratégicas exercidas pelos coordenadores da UFMS. As inscrições já estão abertas. Esta e outras informações você encontra em nosso portal de notícias, ufms.br.